E aí Solta o beat, J2 E aí E aí E aí Então vem É assim, o grito é intercalado É assim ó Essa é a história de um anão que te chamava Começa a escutar rap e conheceu o Marechal Isso ele começou a seguir um só caminho Onde é que vai parar? Batalha do Terminado Um, um, um Vamos estar em 3, 2, 1 Viva Chego todo pra falar Que minha mente chega todo tempo pra avisar Só quero me expressar Nem vou te atacar Só quero ver o que cê tem pra falar Pode, fica calma aí Mofeu O papo é entre ele e eu 3, 2, 1 Viva Cê sabe que no fim Sempre é você Não tem ninguém lá pra te acolher Cê sabe que sempre contendo nesse rapê A gente sempre vem pra se esparecer E você passa a aparecer Tá ligado? Eu vou no caminho E a minha mente é tipo um pergaminho Você não sabe voar Cê nem saiu do ninho Um papo entre nós dois Cê tá falando sozinho Falou que não tinha ataque Qual foi? Cê tá ligado que eu rimei E não deixei para depois Aí eu sou sagaz Não se garante um ataque Na próxima batalha não rima mais Eu não rimo mais Cê sabe que quando eu te chego Sempre tô um pouco mais sagaz Não tenho asa mesmo, meu irmão Ser humano foi feito Pra ficar no chão Pra poder voar A vontade de direito Cê tá falando que agora eu vou trazer o efeito É que você falou que é sagaz Eu sou suco de limão Você é sida Na batalha é sem gás Não sou sem gás Cê sabe que comigo Você sempre fica um pouco mais pra trás Cê é suco de limão Esse ácido cítrico Cê sabe que cabe na palma da mão Cabe na palma da mão É improvisação É que eu tô lá atrás Tô pegando a visão Por isso, mano, que você não tem a noção Os que fica lá atrás Tão na contenção Tão na contenção E tá na minha mão Cê sabe que eu nunca fui um moleque bem fujão Caio sempre bem De peito aberto Pesta briga Cê sabe que comigo Cê tem uma intriga Não tenho intriga Cê tem uma briga Na verdade, meu mano Você não mata larica É que você falou que não é moleque fujão Bateu com o limão Não segurou o rojão Mas Cê sabe que você é sequela Quando eu chego em casa Tem um pão com o morcadela Barulho para o primeiro round Dá para ser melhor Barulho para o primeiro round Caralho Quem achou que foi superior MC Limão Barulho Limão para cima MC Cafifo Barulho Limão para cima É isso aí Limão 1 a 0 Para em tudo que vai Volta Volta Ouviu pai É isso mesmo Só o tubito de jeito nenhum Tomar, mano E aí família, bora fechar a roda aí, ó Vem geral Vocês vão responder a corda pra vida Vai tomar o Tchulalá Com essa rima repetida A corda pra vida A corda pra vida Para de mandar suporte Essa rima repetida Acorda pra vida Acorda pra vida Acorda pra vida E veio Ô 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 É sim A corda pra vida A rima repetida E Elon Massa Na rima repetida Esse cara aqui é sem suporte, na verdade você tá perdendo os versos, não é sem suporte Você tá sem norte, mas de qualquer jeito, cê sabe mano que eu vim lá do Agreste Eu sou a Bússola que apontava pra você onde fico no Noroeste Cê aponta onde fico no Noroeste, cê sabe que pra mim cê só passeio de cubivete Quase que tá tropeleu o vídeo, mas isso aqui cê não pedece Mas sabe que eu chego pra mandar, sempre fazendo custar e sempre calmo e devagar Posso até não saber onde ficar, note que eu tô nesse lugar Mas cê já tá entendendo, faço logo te batendo, fazendo bem legal